Gente, olha só o que eu vim mostrar pra vocês. Eu não me lembro se eu gravei esse vídeo pra vocês mostrando isso. Isso aqui é salsinha. Eu ganhei uma salsinha, bastante salsinha, e resolvi congelar, pra não jogar fora, né? Porque não ia dar tempo usar toda a salsinha. E aí eu congelei. E agora, depois de quase três meses, eu resolvi usar. Eu nunca tinha feito antes. Mas, gente, é incrível. Olhe só pra isso. A salsinha continua verdinha, tá congelada. Eu tirei um pouco pra fazer uma costela de vaca ali. Vocês devem estar escutando aí o chiado da panela de pressão. E como vocês podem ver, olha só, tá perfeita. Parece que eu tirei da horta agora. Tá assim, congelada, olha. Tá vendo? Congelada. Mas continua com o mesmo cheirinho de salsinha, tá? O mesmo cheiro, verdinha. Eu fiz ontem uma sopa com ela. Ficou com sabor delicioso. E agora, a costela de vaca. Eu aprendi com isso, gente, que realmente não se pode, nem precisa jogar nada fora. Eu já joguei tanto coentro fora, salsinha, que não dava tempo pra usar tudo, né? E acabava ficando amarelo, eu jogava fora. Agora eu não jogo mais. Eu congelei umas seis vasilhinhas desse, ó, esse potinho, ó. Eu congelei uns seis potinhos desse. E agora eu não jogo mais fora. Fica aí uma dica pra vocês, tá bom? Eu gostaria de aproveitar este vídeo pra pedir pra vocês, pra vocês compartilharem nas suas redes sociais esta dica. Muitas pessoas devem jogar salsinha fora, como eu, né? Porque ficam amareladas. E aí, agora eu não jogo mais. Eu peço quem caiu aqui de paraquedas no meu canal, gente, se inscreva no meu canal. Compartilhe nas suas redes sociais pra me dar uma força aí, tá bom? Obrigada pra todos. Beijo!